Agora, por exemplo, o Sandy eu consegui realizar, porque a turnê, o retorno... Você foi pra... Eu gravei a matéria. Arrasou. Ai, o Sandy é assim, amiga. Mentira! Sério. Ah, você pisou, tá vendo? Você pisou. Ela é que é por Lavinia, que não envelhece nunca, né? Cara, não é. Tá uma massada, velho. Não, o pior... Conta pra vocês o meu rolê do show, né? Eu cheguei, aí a equipe tava credenciada, chegou a galera da assessoria, fez assim... Muito rápido. Assim mesmo. Coletiva de imprensa, as três emissoras vão falar, vão estar ao mesmo tempo, não pode pedir foto e uma pergunta. E aí a gente assim... Socorro. Aí começou aquela pressão psicológica, né? Eu fiz assim... Meu Deus do céu, eu vou estar de frente pra mulher, como é que eu não vou pedir uma foto? Eu surtei. Aí eu fui o primeiro a perguntar, né? Eu falei, ah, você estreou ontem em Recife, ela tinha feito o show em Recife. A expectativa pra hoje, né? A nostalgia. E como vai ser o repertório? Você vai mudar em cada capital? E isso tudo com a voz embargadíssima, né? Travando assim, rouco. Aí eu peguei, bufum, passei o microfone. Quando eu botei o microfone, aí eu comecei a lacrimejar, né? Porque eu fiquei muito nervoso. Aí eu fiz assim, agora ela vai fazer o quê? Ela vai... Contato visual, ela vai me olhar, vai ver que eu tô chorando, desesperado. Falei assim, meu Deus, coitado. E vai tirar uma foto. Aí eu falei assim, ah... O pobre. É, ô, meu Deus, que bichinho. Deve ter me acompanhado de tanto tempo, tá aqui tendo essa oportunidade. Ela respondeu e ignorou, viu? Minhas lágrimas. Minhas lágrimas. Minhas lágrimas. Tchau.